Te dizer uma poesia, pra pecados de verdade. Não existe redenção alguma. Pai, hoje vim te agradecer por tudo que me fez passar, por tudo que me fez viver. Hoje é um dia especial e eu quero te dizer, posso não ser o melhor filho, mas pai eu amo você. Eu nunca vou me esquecer de tudo que me dizia, vai lá filho tu consegue, mas pai eu nunca te ouvia. Também sei o quanto que isso pra te doia, mas te prometo mudança e te dar orgulho um dia. Meu único objetivo é estudar em mais nada, não tenho preocupações, você que cuida da casa, mas eu pai. Nem pensava no futuro e o tempo tá correndo ainda, a chance eu juro, tu sempre me deu carinho. Me protegia de tudo, sempre que estou contigo, pai me sinto mais seguro. Quero te fazer um pedido e sei que será aceitado, vai pro médico, o senhor sempre estará ao meu lado. Pai, tenho orgulho de você, você que me faz feliz, tu que me viu crescer. Esteve sempre comigo em matéria e na mente distante, ou perto, pai tu sempre esteve presente. Pai, tenho orgulho de você, você que me faz feliz, tu que me viu crescer. Esteve sempre comigo em matéria e na mente distante, ou perto, pai tu sempre esteve presente.